Olá, hoje é terça-feira, dia vinte e oito de fevereiro, estamos encerrando hoje o segundo mês do ano, mas queremos agradecer, porque com certeza, por mais que tenhamos dificuldades, foi um tempo bom, né? Vamos agradecer hoje por fevereiro e já pedir que amanhã comece um novo mês, março, e que venha com muitas bênçãos para todos nós. Olha, nós estamos no tempo da quaresma, esse tempo bonito, e cada dia do Diário do Rocio, hoje a gente tem um subtema, quaresma, o que é quaresma? Hoje é tempo de aprender a rezar, você reza sempre, você vai à missa, você reza sozinho, você reza com a família, como que você tem rezado ultimamente? Você reza na hora de dormir, reza na hora que acorda, como que tem sido a sua vida espiritual? Quaresma é tempo de aprender a rezar, e olha só, nós vamos ouvir agora, ver agora um texto do evangelho de hoje, que é tirado do livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 7, somente um versículo hoje. Quando orardes, disse Jesus, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Olha, interessante, né? E depois, se a gente continuar o texto, você vai à missa hoje, você vai perceber que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Muito legal. Mas eu quis trazer esse versículo apenas porque ele fala que a oração, na verdade, ela é simples. A gente não precisa enfeitar muito, não precisa falar as palavras todas corretamente, não precisa ter essa preocupação. A oração mais bonita é aquela que sai do coração. Por isso que ele diz, não precisa usar muitas palavras. Use poucas, mas use aquelas que saem da sua alma em direção a Deus. Quando você acorda, por exemplo, você costuma, antes de qualquer coisa, dizer, ô Deus, muito obrigado, mais um dia está começando. Só de falar isso, você já ganha um ânimo para levantar, fazer sua higiene pessoal ali, enfim, começar o dia já sentindo-se abençoado. E quando você vai dormir, você já parou para pensar assim? Um momento de silêncio que você fala, e daí você fala assim, Senhor, muito obrigado por esse dia de hoje. Boa noite. Pode falar boa noite para Deus, ele vai entender, vai ouvir e vai te desejar boa noite também. Você pode pedir abenço, Deus me abençoe nessa noite, anjo da guarda, me proteja essa noite, enfim. São coisas muito simples e que a gente pode fazer todo mundo do seu jeito. Fica essa dica então para você viver bem a sua quaresma e aprender a rezar nesse tempo especial. Por falar em quaresma, hoje à noite nós temos missa às 19 horas e também temos o cerco de Jericó. Hoje nós encerramos esse ciclo do cerco de Jericó e na próxima terça-feira a gente começa um novo ciclo. O ciclo que nós encerramos hoje é somente em ti construirei a minha casa. Esse foi o tema. Tema bonito, né? Somente em ti, Jesus, construirei a minha casa. Hoje então convido você para participar aqui se for, se você mora perto daqui ou se não, você coloque aí nos comentários o seu pedido de oração que a gente vai rezar por você. Temos hoje aniversariantes que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocil. Você já se inscreveu nessa campanha? Se não se inscreveu ainda, eu preciso muito que você se inscreva porque é como um dízimo. É uma oferta mensal que você faz. O que é 10 reais para você por mês? É nada, 10 reais só. É isso que a gente pede no mínimo. Agora, se você puder dar mais, 20, 30, aí é do seu coração. Mas o que a gente pede é 10 reais por mês para a campanha. Só mandar seu nome aqui nesse número que aparece e a gente vai fazer o seu cadastro. Hoje nós temos aniversariantes, pessoas que fazem parte da campanha. Olha que legal. Temos Cleudes Maria, ela é de Cengés, aqui no Paraná. Parabéns. E temos também o Thomas, que é de Ponta Grossa, aqui próximo de Curitiba. Temos também a Bianca Santos, de Souza. A Bianca e a Cristiane Pinheiro, do Rosário Gomes, é de Paranaguá, aqui a cidade onde está o Santuário Estadual. Parabéns. Muito obrigado por fazerem parte da campanha e Deus abençoe sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a benção. Abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A benção da água em sua vida é muito importante, não somente para você, mas para todos aqueles que convivem com você, inclusive para a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém.